Intrínseca apresenta Tudo o que eu nunca contei, um livro de Celeste Ng, tradução de Júlia Sobral Campos, narrado por Maíra Góes. 1. Lídia está morta. Mas eles ainda não sabem disso. 2. Dia 3 de maio de 1977, seis e meia da manhã, ninguém sabe nada a não ser por este fato inofensivo. Lídia está atrasada para o café da manhã. Como sempre, sua mãe colocou ao lado de sua tigela de cereal um lápis bem apontado e o dever de casa de física de Lídia, seis problemas assinalados com pequenos tiques. 2. A caminho do trabalho, o pai de Lídia sintoniza a rádio WXKP, a melhor fonte de notícias do noroeste de Ohio, cuja transmissão é dificultada pelo chiado da estática. Na escada, o irmão de Lídia boceja, ainda envolto nas reminiscências de um sonho. E em sua cadeira no canto da cozinha, a irmã está curvada, os olhos bem abertos sobre o cereal, sugando-o floco por floco, esperando Lídia aparecer. Ela quem diz, finalmente, Lídia está demorando muito hoje. No andar de cima, Marilyn abre a porta do quarto da filha e vê a cama intacta, os cantos do lençol ainda dobrados sobre o edredom como num leito de hospital, o travesseiro ainda fofo e arredondado. Nada parece fora do lugar. Calças de veludo, cor de mostarda emboladas no chão, uma única meia listrada com as cores do arco-íris. Uma fileira de fitas com decorativas de feiras de ciências na parede, um cartão postal com a foto de Einstein. A bolsa de lona amarfanhada no chão do armário. Sua mochila verde encolhida na escrivaninha. O perfume baby soft na cômoda, um cheiro agradável de talco de bebê ainda pairando no ar. Mais nada de Lídia. Marilyn fecha os olhos. Quem sabe, quando os abrir, Lídia estará ali, coberta até a cabeça pelo edredom, com mechas de cabelo escapando por baixo, como de costume. Uma montanha mal-humorada encolhida sob o edredom que Marilyn de alguma forma não tinha visto. Eu estava no banheiro, mãe. Desci para beber água. Estava deitada aqui o tempo todo. É claro que quando ela olha, nada muda. As cortinas fechadas brilham feita uma tela de televisão branca. No andar de baixo, ela para na soleira da porta da cozinha e põe as mãos em cada lado do batente. Seu silêncio diz tudo. Vou olhar lá fora, diz por fim. Talvez por algum motivo... Mantenha o olhar fixo no chão ao avançar em direção à porta de entrada, como se as pegadas de Lídia pudessem estar gravadas na passadeira do corredor. Neite diz a Rena. Ela estava no quarto ontem à noite. Ouviu o rádio tocando. Às onze e meia. Neite silencia, lembrando que não dera boa noite a ela. Alguém pode ser sequestrado com dezesseis anos? Pergunta a Rena. Neite cutuca sua tigela com uma colher. Os flocos de milho murcham e afundam no leite turvo. A mãe volta para a cozinha e por uma gloriosa fração de segundos, Neite suspira de alívio. Aí está ela, Lídia, sã e salva. Isso acontece às vezes. O rosto delas é tão parecido que olhando de suas laio dá para confundi-las. O mesmo queixo fino, as maçãs do rosto proeminentes e a covinha na bochecha esquerda. Os mesmos ombros estreitos. Apenas a cor do cabelo era diferente. O de Lídia é de um preto profundo, enquanto o da mãe é cor de mel. Ele e Rena haviam puxado ao pai. Certa vez uma mulher parou os dois no mercado e perguntou. Chineses? Eles responderam que sim, sem querer entrar em maiores detalhes. E a mulher balançou a cabeça convencida. Eu sabia! Pelos olhos! Então puxou o canto dos olhos com a ponta do dedo. Mas Lídia, desafiando a genética, de alguma forma tinha os olhos azuis da mãe. E eles sabiam que essa era mais uma razão para que fosse a sua preferida. E a do pai também. Então Lídia leva a mão à testa e volta a ser sua mãe. O carro ainda está aqui, diz ela. Mas Neite sabia que estaria. Lídia não sabe dirigir. Ainda não tem nem carteira provisória. Na semana anterior, ela deixou todos surpresos ao ser reprovada no teste de direção e o pai não a deixaria sequer se sentar ao volante sem a carteira de motorista. Neite revira o cereal que se tornou um lodo no fundo da tigela. No hall de entrada soa o tic-tac do relógio que se aproxima das sete e meia. Ninguém se mexe.